E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Continue se inscrevendo, tá certo? Compartilha, dá um like E muito obrigado, tá certo? Eu que agradeço a vocês Ativa o sininho também, beleza? Ó Falaram pra mim que essa máquina tá com um problemazinho no sensor do filtro de ar Tá? Mas eu... O filtro de ar não tá sujo Eu já vi algumas vezes, não tá sujo Ele é antigo Ele tá velho Mas sujo não Mas às vezes a gente tá trabalhando, aparece Com a opção do filtro de ar o cara falou que era O cara que trabalhava com ela, né? O menino que trabalhava com ela Era... E o mecânico que veio aí? Era... Como é que se diz? Era o sensor Tá? Mas de vez em quando ela faz isso também Quando pega mesmo pesado, ela faz isso aqui, ó É... Energia reduzida A obstrução do filtro de ar do motor Né? E... E diminui a velocidade dela Diminui força e tudo Aí tá aqui o alerta Tá vendo aí? Quando ela tá assim Alerta Então, cara, aí fica o mesmo esquema daquele, né? A gente tem que ver o que é Se realmente é a obstrução do filtro Tem que trocar o filtro Que já tá antigo, né? Eu acho que é antigo Pela qualidade dele lá Pelo jeito dele E saber também É... Se realmente é esse sensor Né? Porque aí ele tá mandando mensagem pra aqui E aí o que é que acontece? Ela diminui a potência da máquina Diminui e fica dando esses alarmes aí Tá certo? Então isso... Isso atrasa o nosso serviço também A gente não sabe se realmente é, né? Tem que procurar saber Tá certo? Então esse símbolo aí que você tá vendo, ó É do filtro de ar do motor Tá vendo que essa setinha aí, ó Pra dentro Quando vem essa linha embaixo Traçada, tá certo? Pontilhada Embaixo É obstrução Filtro de combustível também tem isso Tá certo? Alguns filtros tem isso daí Quando é obstrução é filtro de... De... De diesel E filtro de... De hidráulio Também tem essa... Tem o símbolo, né? E essa linha aqui embaixo, ó Tá? Essa linha aqui embaixo Tá? Então aqui Motor, né? Símbolo do motor E filtro de ar Tá certo? Então a obstrução Tá obstruído A obstrução do filtro de ar do motor Beleza? Então é desse jeito aí Então essas pequenas coisas vão acontecendo Eu vou passando pra vocês Que isso pode acontecer em outra máquina Tá certo? E outra... Outra marca de máquina De equipamento Pode ser diferente A... Os sinais, tá? Pode ser diferente o painel Mas a simbologia Todo lugar é uma só Tá? Pode ser até diferente Até o que tá escrito aqui Mas quando você vê isso aqui É o filtro de ar do motor obstruído Tá certo? Então fiquem com Deus Tá certo? Prestem atenção nessas pequenas dicas Até bom que tá acontecendo Na máquina que eu tô E eu vou passando pra vocês Porque muita gente pergunta Sobre isso daqui E às vezes a gente tem catálogo E no catálogo A gente explica E o cara não entende Tá certo? O pessoal não entende Então tá aqui ó Alerta Ela diminui um pouquinho a velocidade Ficou mais lenta E por causa dessa obstrução Pode ser que não seja obstrução Como o menino falou Que é... Que é o sensor Mas ela manda mensagem pra lá Manda mensagem Manda mensagem pro povo Manda mensagem A máquina manda mensagem Então aí ela Automaticamente Como ela manda mensagem Pra central dela Que é o computador de bordo Aí o computador de bordo Entende que tá obstruído E a máquina diminui De rotação Minuto de potência Tá certo? Por conta Pode ser Pode ser Por conta dessa obstrução Que ele disse Que é o sensor Tá certo? Que o pessoal falou Que era o sensor Talvez não Tá certo? Só trocando o filtro mesmo Pra poder saber Se é o sensor Ou é o filtro Ou testar o sensor Levar um teste E testar o sensor Ver se ele tá passando corrente Beleza? Mas isso aí é outra coisa A gente vê outra hora Tá certo? Então um abraço Tá certo? Um abraço pra vocês aí Muito obrigado Eu que agradeço a vocês Tá certo? Agradeço muito aí Pela força que vocês dão Do canal aí Né? E tamo junto Tá certo? Fiquem com Deus aí Deus abençoe a vocês aí